E o ano de dois mil e vinte e um foi difícil pra você, mas para a economia do estado foi um ano bem melhor do que se imaginava. Os dados da atividade econômica provam isso. O ritmo das atividades econômicas do Rio Grande do Norte apresentou ao longo do ano passado um saldo positivo. Os setores ligados à atividade comercial saíram do patamar médio de vendas por dia da faixa de 304 milhões no início do ano para mais de 412 milhões em dezembro. A Secretaria Estadual de Tributação publicou hoje a vigésima sexta edição do boletim de receitas estaduais. O grande destaque desse boletim que se refere às atividades de dezembro de dois mil e vinte e um e também um comparativo do ano de dois mil e vinte e um com o ano de dois mil e vinte é o número diário de emissões de documentos fiscais de contribuintes de CMS que pela primeira vez ultrapassou um número de um número de um milhão e cem documentos emitidos por dia. Esse número mostra o aquecimento da economia do estado em dezembro de dois mil e vinte e um em comparação com os demais meses que essa análise foi realizada. No comparativo com o ano anterior o volume representa um crescimento de sete vírgula vinte e cinco por cento com o que foi vendido em dois mil e vinte. Mesmo com os registros de crescimento na economia do estado com destaque para a área comercial esse lojista afirma que esse saldo não se confirmou no seu dia a dia. Geralmente dezembro é a base da gente vender, né? Mas com relação aos anos anteriores vem caindo ano a ano o faturamento, a venda, né? Pelo menos aqui no mercado central, não sei o comércio aí por fora. Acredito que tenha sido a mesma coisa, né? Então em parte não atendeu a expectativa. Para ser o Urbano Paiva, no comparativo com o ano de dois mil e vinte, alguns fatores influenciaram bastante para esse recuo nas vendas. No ano de dois mil e vinte e um, nós estávamos também, como estamos agora numa pandemia, mas o pessoal tinha aquele dinheiro do governo, né? Aquele auxílio emergencial. Esse dinheiro estava circulando no comércio, né? Então por isso que ficou, deu aquela alavancada. Esse ano tem, mas é menos o dinheiro. O povo está endividado, né? Então não atingiu a expectativa de venda, né? Não está atingindo, né? Então acredito que isso tem algo a ver também com as vendas.